Tudo isso faz uma diferença, né? Faz, faz diferença, porque olha, essa tamanha tu fala que acabou de bater um papo super gostoso com a Mayumi que tem melhorado, assim, demais da conta, você encontra agora produtos aqui na Mayumi que você encontra tranquilamente no shopping. Só que como ela me estava explicando, nem sei se vocês pegaram o papo e se cortaram ou não, que... É, eu tenho muitas amigas que compram pra shopping, né, são compradoras de shopping, mas elas compram faturado, a gente compra à vista, nós compramos em quantidade, quer dizer, temos um diferencial em preço, né? Em preço que é uma loucura, ó, vem ver, ó, ih, se não começa a falar, não acaba mais. Esse blazer em lá, olha que bonito, gente. Super caimento, tá, forradinho, R$69,990. Pelo amor de Deus, isso é preço? Olha essa jaqueta, gente, eu achei muito bonita, segura essa, Mayumi. Quanto vai estar? Um papo passe R$69,999, dá pra usar dos dois lados, várias cores, várias estampas. Super linda, baratésima também. Aqui embaixo tem o quê? Um boletom, tá, felpado, R$36,000. R$36,000 em várias cores, tá dado. Cursas de lã, lindas, várias estampas, R$36,000. R$36,000, ai, meu Deus, a Mayumi é demais. É, conjuntinho infantil. Olha, acabou de chegar, olha que bonito, quanto? Várias cores, R$18,000. R$18,000. Tem pra menina e tem pra menina também. Tá dado, hum. Camiseta manga longa, transadas, R$18,000. Aqui, camiseta manga longa, R$12,500. Calça de moletom infantil, calça de cóton infantil e adulto, tá? Por? R$12,500. Ah, essa camiseta aqui com... Que vende, aberta, todo mundo gosta, R$6,999. E conjuntinho infantil de moletinho, R$6,999. Tá dado, Rua Coelho Lisboa, que número. 393, no Tatuapé, pertinho da Praça Ivo Romero, telefone é 217-9374. Ah, nesse domingo, das aves dezoito, até quando? Quinta-feira a promoção. Gente, o que que é isso? Vem correndo, correndo. Nem sei o que falar mais.